Porque eu tenho 30 anos de carreira, e de carreira solidificada, aonde eu vou as pessoas me amam. Fala meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alésios, e seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. Semana passada eu contei sobre a Serafine, a campeã que vai ser lançada depois da Samira, se ela não se revelar a Zoe disfarçada, e como tá sendo a participação dela no disco novo das KDA a partir da HQ Harmonias. Então saiu mais um capítulo da HQ, e eu vou explicar essa história agora, ok? Já deixa o seu like, e... bora! A edição anterior termina mostrando a Serafine superando as inseguranças dela de estar participando do novo disco das KDA. Depois que ela e a Akali tiveram uma longa conversa sobre confiança e superação de medos, a Sarah volta pro estúdio, solta a voz, e todos ficam maravilhados com o talento dela. Mas nessa edição nova, ao invés de continuar a história do ponto que parou, ela é contada mais no passado, como a Ari encontrou a Sarah, e como a Serafine vive. Tudo começa com a Sarah no quarto, gravando uma música sozinha numa tarde de folga dela do trampo. Dá pra ver que o quarto dela tá cheio de referências não só das KDA, mas também de todo o universo do Loozinho. Tem um pôster das Star Guardian, das KDA, Tem um pôster do Uzi, que era um pro player de ADC, que recentemente se aposentou por problemas de saúde, e essa certamente é uma homenagem por parte da Riot, e a Sarah com certeza torcia pra ele nos jogos. Tem também uns ursinhos de pelúcia dos Little Legends do TFT, confirmando que a Serafine joga Loozinho também. Como eu já expliquei, se trata de uma realidade alternativa, que junta a Terra com o Runeterra, e por isso elas vão se apresentar em Shanghai, no Mundial de League of Legends, que vai acontecer agora no finalzinho de setembro. Ela continua cantando os versos da música dela no estúdio improvisado do quarto dela, até que recebe uma ligação e isso atrapalha a gravação. Ela esqueceu de deixar o telefone no silencioso, e que bom que esqueceu, já que quem ligou foi a própria Ari. A Serafine fica em estado de choque e não responde nada, porque não consegue acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Enquanto isso, a Ari está pendurada no telefone pensando que a ligação caiu. A Serafine não se chama Alice, mas volta da Wonderland dela, e recebe o convite para participar do próximo disco das KDA, e topa imediatamente. Mas tinha uma única condição, não contar para absolutamente ninguém sobre o projeto. No dia seguinte, ela está trabalhando, ou pelo menos tentando. Essa é uma parte da HQ que eu gostei muito, porque aprofunda a vida pessoal dela, além do sonho de ser uma cantora, né? Ela trabalha numa cafeteria, e como todo assalariado, precisa sair de casa, mesmo que o mundo inteiro esteja colapsando por causa do coronavírus. Então, ela está de máscara, no balcão, completamente aérea, ainda por causa da ligação da Ari, e o colega dela, o Ben, está chamando ela há algum tempo já, para atender o único cliente que está ali na cafeteria. O da hora é que a HQ se preocupou bastante em ser realista em relação à pandemia, que o cliente pediu um pedaço de bolo, mas era no serviço de pague-leve, para evitar aglomeração no ambiente. O Ben pergunta se a Serafine queria sair mais cedo hoje, para cantar na rua por uns trocados, como ela costuma fazer sempre, e ela fica sem graça de deixar ele sozinha no trabalho, mas como tinha pouco movimento, não teria problema dela sair mais cedo. Quando ela vai chamar ele de fofo, o telefone toca mais uma vez. Agora é o pai da Sarah, e eles conversam em chinês. Na edição anterior, teve um diálogo da Serafine e da Akali, onde a Sarah conta que a última vez que ela teve em Xangai, ela ainda era uma criança. Então, eu presumo que os pais dela se separaram, e ela se mudou para os Estados Unidos com a mãe dela, que até agora não foi mencionada na história. Talvez ela tenha falecido, ou talvez a Sarah tenha saído da casa da mãe, para tentar conquistar os próprios sonhos. Isso demonstra muita humildade, além de falta de confiança, que são traços de personalidade, muito pouco explorados em campeões até hoje. Eu só consigo me lembrar da Thalia, o meu amorzinho. E é muito comum entre as divas pop, e qualquer artista na real, eles não terem o apoio da família. Então, eles saem de casa, ou fogem, para tentar a sorte, a competência, e oportunidade, quando ela aparece. Foi isso que aconteceu com a Madonna, por exemplo. Ela queria ser uma artista, mas o pai dela achava isso perda de tempo, queria que ela fosse médica, advogada, ou professora. Uma profissão direita, para uma mulher direita. Então, a Madonna fugiu de casa, e chegou em Nova York, com menos de 40 dólares na mão. E assim como a Serafine, ela se apresentava na rua, cantando e dançando, e trabalhava no Dunkin' Donuts, como balconista. A Sarah e o pai dela, tem aquela conversa de sempre, ele está preocupado, querendo saber se ela está bem, como ela está se virando, se ela já comeu. Ela responde, dizendo que está tudo bem, mas o pai dela, parece que não acredita, e começa a fazer pressão. Falando que a cafeteria, logo vai falir, e de como ela vai sobreviver, depois que isso acontecer. Indiretamente, ele quer que ela volte para casa, mas a Sarah não quer isso. Ela sabe, que o pai, não acredita nos sonhos dela. Infelizmente, a maioria dos pais, não acreditam nos sonhos dos filhos. Os meus pais, por exemplo, e os pais da Alice também, não acreditavam na possibilidade, da gente se sustentar, com videogame. Veja você. E o bom, que a gente está em tempos diferentes, hoje, e a possibilidade, é bem mais real, é bem mais alcançável. Então, tenta gente, tenta, e insiste bastante. E mesmo que não dê certo, o que importa, é a confiança. A confiança dos seus pais, eles precisam confiar em você, e não o contrário. A Serafine está tentando isso. O pai pergunta, até quando que ela vai insistir, nesse sonho maluco de música. E ela fica bem irritada, e quase solta na conversa, que ela foi chamada pela Ari, para cantar com as KDA. Mas ela lembra, que ela não pode fazer isso. A Serafine fala, uma das coisas mais lindas, para mim, para o pai dela, dizendo que ama ele, mas que sucesso, não deveria ser, uma condição, para se apoiar, os sonhos dela. Então, eles ficam de se falar, mais tarde. Quando a ligação termina, o Ben, nota que a Serafine está bem nervosa, e oferece um shake, para ela se acalmar. Mais tarde, a Serafine está cantando na rua, como ela faz, e se em outros tempos, já era bem difícil, de conseguir uma grana, imagina agora, com menos gente na rua, e o estojo de violão dela, está completamente vazio. Mas ela está acostumada, com isso, e nem se abala mais. Passa um tempo, e ela está apresentando, a música dela, para se cadear. Todas curtem, até a Evelyn, que curte a música, do jeitinho amoroso dela, dizendo que não é tão ruim assim. As meninas, repreendem a Evelyn, e a Ari garante, que todas, estão felizes, com a participação, da Serafine no disco. E ela faz o convite, para a Sarah, de se apresentar, com elas, em Xangai. A menina, fica tão emocionada, que corre, para abraçar, a ídola dela. Então, tem um avanço de tempo, que mostra, elas gravando juntas, aparece a Kaisa, que é a coreógrafa do grupo, ensinando os passos de dança, e mostra também, elas comendo uma pizza juntas, e sempre, se divertindo bastante, fazendo essas coisas. Até que um dia, a Serafine, está dormindo, no balcão de cafeteria, e é acordada, pelo Ben, oferecendo um café, para ela se manter desperta. Está sendo realmente, puxado, conciliar, as atividades, de compor música, ensaiar com as meninas, gravar, e ainda continuar, trabalhando na cafeteria. O Ben pergunta, por que ela não deixa o emprego, e se dedica, só a música, de uma vez por todas. E a Sera, já estava até pensando, em largar a cafeteria, mesmo. Ela até postou, isso no Instagram. Mas responde, que só não saiu, porque assim, ela perderia, as conversas com ele. E ele é o único amigo, que ela tem, para desabafar, e que incentiva, ela a seguir, os próprios sonhos. E certamente, foi só para ele, que ela falou, sobre as KDA. Mas o Ben, fala, que ela não precisa, continuar trabalhando, na cafeteria, para eles continuarem, se falando. Até mesmo, porque existe Watts, e eles podem jogar, lolzinho juntos, de vez em quando. E que se um dia, bater a saudade, ela pode aparecer lá, e tomar um café com ele. A Serafine, se sente acolhida, dessa forma, e cria coragem, para se demitir. Ela larga o avental, agradece ele, por todo o apoio, e vai para o estúdio, gravar com as meninas. E é assim, que termina, a segunda edição, da HQ Harmonias. Será que o Ben, vai dar um jeito, de ir para Xangai, para ver a Serafine ao vivo? A gente só vai saber disso, conforme a Riot, vai soltando mais edições, da HQ, e eu vou trazer, todas elas aqui no canal, explicando um pouquinho mais. Talvez até no final, tenha alguma relação, da lore canônica dela, quando lançar o campeão, vamos ver isso melhor. Mas gente, era isso. Eu peço, por favor, que você deixe, o seu likezinho, um comentário, dizendo o que você está achando, desse conteúdo. E o mais importante, de tudo, compartilha o vídeo, no Whatsapp, no Discord, no Runic Terra Girls, que eu sei que é um grupo, que apoia bastante, o Universo Lúdico, aqui com a Alice. Muito obrigado. E um obrigado imenso, principalmente, a todos que apoiam o canal, através do clube de canais. E eu convido você, também, a fazer parte, do clubinho lúdico, se puder. Ok? Na categoria, Deluxe Estama Guarda, pode escolher, um tema do vídeo, daqui do canal, e eu estou fazendo, a história, do Hakan e da Zaya, a pedido do Natan Brilhante. Valeu, meu brother. Estou trabalhando no vídeo ainda, tá? Se você assistiu esse vídeo, até aqui, escreve nos comentários, Free Britney. Ok? Eu fico por aqui, muito obrigado, por ter assistido esse vídeo, meu amigo. Um abraço, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quinty